olá pessoal mais uma dica rápida do canal hoje a dica é uma salada boa para o coração e para as vias é uma salada simples como vocês veem aqui aparentemente simples mas é muito poderosa viu essa salada aqui tomate comum cebola comum e abacate o abacate não pode estar muito maduro entendeu tem que ter um pouquinho durinho senão ele vai se espatifar todinho né o que acontece pessoal o tomate ele tem propriedades excelentes para a saúde do coração certo a cebola ela tem propriedades para deixar o sangue mais fino tanto é que isso é muito antigo a pessoa fala assim não como é que faz para afinar o sangue não come cebola e de fato é a cebola tem propriedade para isso e o abacate pessoal abacate vai deixar a salada mais gostosa e a gordura do abacate é uma gordura muito boa certo ela ajuda a diminuir a gordura ruim certo e acrescenta a gordura boa não dando problema algum ao fígado certo é uma salada simples muito barata certo e ajuda muito coração e veia certo você que tá passando por algum problema assim saúde tava quer melhorar ou então para dar um up na sua saúde né no seu treino tal faça isso pessoal salada barata detalhe viu aqui não inventem de colocar azeite nem sal nada só isso mesmo tomate cebola e abacate ok é isso aí pessoal mais uma dica rápida do canal mais uma dica rápida do canal se inscrevam e deem like aqui até a próxima e aí e aí e aí